Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Nós estamos aqui com a vice-presidente da colônia Z43, Juliana Mansilha, que vai nos esclarecer uma situação em que parece que os pescadores ainda não estão recebendo o seguro que deveriam estar recebendo há dois meses já. O que está acontecendo, Juliana? Bom, eu vim em nome da colônia, como vice-presidente, esclarecer o motivo por que não estão recebendo ainda. O primeiro problema foi constatado no SEI. O CPF não estava vinculado ao SEI junto à Receita Federal. E outro problema seria junto ao Ministério da Pesca, onde no RGP, que é o Registro Geral de Pesca, não consta área de atuação e muito menos produtos explorados, que no nosso caso seria peixes. E aí a gente está arrumando a documentação para que mais rápido a gente consiga solucionar. Deixando bem claro que isso não é a colônia, isso tem os órgãos competentes, que seria a Receita Federal e o Ministério da Pesca, que tem que, conforme o tempo deles, agilizar esses problemas. Quantas famílias são atingidas por esse problema? São a base de 70 famílias. E a pesca? Agora já estamos num período que a pesca é proibida. Como é que foi antes desse período? Havia peixe? Como é que o pessoal está se comportando agora nesse final de ano? Tem peixe em estoque ainda para venda ou ainda está muito baixo o estoque? Não, infelizmente, esse seguro-defesa nos pegou muito de preparado, porque foi uma época muito fraca, onde os pescadores já estão endividados e aí teve mais o problema do bagre, que a gente não poderia pescar o bagre, que está em extinção, e foi o ano que mais deu o bagre. Então, a gente tem que seguir a lei, conforme é a lei. Então, assim, está muito complicada a situação. Para Natal e Ano Novo, o pescador tem que se contentar com o que tem, porque não tem muitas opções. Uma previsão de uma melhora para isso? Esse resultado deve sair em breve? Vocês estão se esforçando, a colônia está se esforçando para resolver esse problema. Mas e o outro lado, como é que está? O INSS, o que diz? A Receita Federal e essa questão toda? Sim, em relação à Receita Federal, o Ricardo, de Camacuã, da Receita Federal, me informou que isso teria que entrar no sistema automaticamente já na hora. Teria que ser resolvido. Só que, ao lançar no sistema do INSS, nós, a colônia Z43 e Santa Vitória do Palmar, a Z16, estão com o mesmo problema, que ainda não entrou no sistema para ser liberado. E isso está sendo verificado com os agentes lá de Pelotas, os superintendentes, os gerentes, o que pode ser feito para isso se agilizar mais rápido. E a parte do Ministério da Pesca, o Gilmar, superintendente, me informou que ele já chegou a ter 500 casos na mesa dele. Então, uns 50 para ele, tomara que seja muito mais rápido a resposta. Bom, e nós esperamos que em breve seja solucionado esse problema com os pescadores aqui de TAPS, e nós vamos seguir acompanhando aqui pela Lagoa TV.